Você não é respeitado pelo bem que você faz. Você é mais respeitado pelo mal que você pode fazer. Sobre esse assunto, vem comigo. Bom pessoal, resolvi falar desse assunto depois que eu vi na internet dois vídeos. Eu recebi um vídeo num grupo meu, de amigos meus aqui do Brasil. E vi um outro vídeo na internet que eu vou mostrar pra vocês agora. São duas situações distintas, mas que refletem bastante bem esse assunto. Que você é mais respeitado pelo mal que você pode infligir. Vejam o vídeo. E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. a Amazônia. Por outro lado, nada como um dia após o outro, já 31 de dezembro de 2019, um vírus é descoberto lá na China, já se sabia bem antes que tinha um vírus na China, na cidade de Wuhan, e todo mundo já sabe o que aconteceu, não vou ficar repetindo aqui a história. O Partido Comunista chinês tentou esconder o vírus, o vírus saiu, a Organização Mundial da Saúde falou que não era motivo de preocupação, que não era transmitido de humano para humano, que não precisava, os Estados Unidos botou restrições a voos da China e para a China, e a Organização Mundial da Saúde falou que era um exagero, enfim, o vírus começou a se espalhar pelo mundo todo, hoje já estamos com mais de 500 mil mortos, e eu não vi até hoje um Twitter de ator de Hollywood, o Macron, não falou nada contra a China, não falou que a humanidade estava ameaçada, não falou nada, todo mundo pianinho, o primeiro país que se manifestou contra, que começou a tomar medidas, foi o Japão, o Japão que se manifestou, que começou a botar, que adotou medidas para trazer as empresas japonesas, tirar as empresas japonesas da China, para retornar para o Japão, mão de obra japonesa, depois o Trump começou a ser mais incisivo, mais incisivo, enfim, no assunto contra a China, realmente, ter mais decisão em falar da China, mas eu não vi Macron, não vi, aí a União Europeia que agora, que está começando, calmamente, com muito tato, é falar que não, temos que rever o negócio da China, por que que no primeiro momento, assim que o Júlio surgiu e que falou e começou a se espalhar pelo mundo, que virou pandemia em março, por que que o pessoal não falou logo na União China, por que que não falou? É simples, é um assunto muito simples, muito simples, a China tem mais de 100 artefatos nucleares que podem atingir qualquer lugar do planeta, tem mais de 3 milhões de soldados chineses, é o maior exército do mundo, é o exército chinês, tem capacidade nuclear, capacidade satelital, é um exército poderoso, por isso é respeitado, o Brasil, o seu exército é exército de defesa, é um exército, é uma potência regional, as forças armadas brasileiras não são imperialistas, não querem dominar o mundo, o Brasil não é um país imperialista, não quer dominar o mundo, é uma potência regional, temos as forças armadas para manter o nosso território, nos proteger de alguma agressão, então, logicamente, as forças armadas brasileiras não representam uma ameaça internacional, as forças armadas argentinas, as forças armadas argentinas, as forças armadas chinesas, sim, são uma potência, a China é uma potência militar, não é uma potência nuclear, então, ela impõe mais respeito, em tudo que você fizer na sua vida, é isso que acontece, é isso que vai acontecer, você vê que você é mais respeitado pelo mal que você pode infringir a alguém, exemplo, você pode trabalhar em uma empresa cujo patrão é muito bom, muito gente fina, no caramba, se ele não puder te demitir, meu amigo, os funcionários não respeitam ele, e por aí, e a empresa vira uma bagunça, trabalha em uma empresa, em que o gerente seja bom, mas tenha, e possa te demitir, o que que acontece? Você vai ser muito mais respeitado, por isso que eu digo para vocês, pessoal, seja bom, seja bom, seja honesto, faça o bem, mas tenha a capacidade de também fazer o mal para se defender, esse era o vídeo de hoje, era o pensamento que eu tenho para vocês, e é isso que você tem que ter, por isso que eu defendo que o cidadão de bem do Brasil tenha capacidade, tenha oportunidade de ter a sua arma, de portar a sua arma, que só assim você conseguirá ter o efeito dissuasório contra o mal que assola o Brasil, e no mundo todo nós temos exemplo, por que que países investem em forças armadas? Por que que países investem em tecnologia de defesa? Não é à toa, efeito dissuasório, você é respeitado pelo mal que você pode infligir mais do que pelo bem que você faz. Esse era o vídeo de hoje, reflita sobre esse assunto, dê o seu like, compartilhe, inscreva no canal, ative o sininho, tem mais alguns vídeos para mostrar para vocês. Tchau, tchau.